A batalha entre o cabelo curto e longo é uma discussão que persiste há várias gerações. Enquanto algumas pessoas preferem o charme e elegância de um cabelo curto, outras se sentem mais atraídas pela sensualidade do cabelo longo. Então eu vou mostrar pra vocês hoje todas as vantagens e desvantagens dos dois comprimentos pra ajudar você a escolher o seu estilo. Cabelos curtos, todas as vantagens. Praticidade, o cabelo curto é incrivelmente prático. Fácil de você lavar, secar, estilizar, economizando aí várias horas nas rotinas de manhã. Estilo moderno, realmente mulheres de cabelos curtos frequentemente projetam uma imagem de confiança, de modernidade e são ideais pras pessoas que desejam um visual arrojado e único. Alívio no calor, nos meses mais quentes o cabelo curto pode ser um aliado pra ajudar você a manter sua cabeça mais fresca. Agora as desvantagens do cabelo curto. Limitação nos estilos. A versatilidade para estilizar os cabelos curtos é bem menor em comparação ao cabelo longo. Então você acaba tendo opções limitadas pra fazer um penteado ou um look diferente. Crescimento visível. O crescimento do cabelo é mais evidente nos cabelos curtos. O que pode exigir aí mais visitas no salão de cabeleireiro. Isso aí pode alterar um pouquinho a sua rotina. Então o corte tem que estar em dia. Agora vamos às vantagens dos cabelos longos. Versatilidade de estilos. Os cabelos longos oferecem uma ampla gama de opções aí pra você fazer penteados, desde tranças elaboradas, cachos ou usar ele liso. Então ele permite aí uma variação muito grande de estilos. Efeito romântico. Muitas pessoas associam os cabelos longos com uma sensação de feminilidade e romantismo na imagem. Camuflagem em algumas imperfeições. Os cabelos longos podem ser usados para ocultar características faciais de alguma coisa que você não gosta, como o rosto redondo, um nariz mais projetado, um queixo mais projetado. Então o cabelo longo ele te dá essa versatilidade de meio que anular essas imperfeições, que vai te deixar com uma imagem muito mais bonita. Agora as desvantagens dos cabelos longos. Manutenção intensa. Os cabelos longos requerem cuidados diários, como escovação, desembarassar com cuidado, hidratação, tratamento. E tudo isso é muito importante pra manter os cabelos saudáveis. Tempo de secagem. Leva muito mais tempo pra você secar e estilizar os cabelos longos. O que pode ser um inconveniente pra quem tem uma rotina muito apertada, né? Então realmente você precisa ali de mais tempo pra arrumar esse cabelo. E pra quem tem filho e tem que sair muito cedo de casa, se torna um pouco mais difícil. Pesados e quentes. Em climas quentes, cabelos longos podem ser um incômodo, devido ao calor e ao excesso de peso. No final, a escolha entre o cabelo curto e longo é uma decisão pessoal, que depende do seu estilo de vida, preferências individuais e o objetivo estético. Alguns alternam entre o longo e curto durante a vida, experimentando vários looks. Então de acordo com a necessidade profissional, pessoal, então independente da escolha, o importante é que o cabelo seja cuidado com muito amor, confiança, pois é uma expressão única de personalidade de cada um. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, comentar, porque eu tenho certeza aí que a plataforma vai entender que esse vídeo te ajudou a escolher o seu look e vai mandar pra mais pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.